Juventude, Juventude escalado pelo técnico Lucas Chioro, ele vem com o bigode no gol número 1, 13 para Chico, 87 Lucas Freitas, 16 Ikelme, 11 Simi, tá aí a equipe do Juventude, AG de Dourados. Do outro lado, escalando para você o Joinville, o Jack do técnico Daniel Júnior, que escala, William, goleiro número 3, 44 para Machado, 18 Andrei, 8 para Caio e 16 Genaro. Aí a equipe do Joinville, rolou a bola, tá valendo para você, que é fã de futsal. Juventude, Joinville, é o jogo para você, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Primeira chegada da equipe do Joinville, deu defesa do goleiro bigode. A do Paulinho para ser convocado amanhã para o Mundial? É cotado sim, Guilherme Maia, tá fazendo por merecer, né? Ele faz o chute, a bola em cima da marcação, tá sem goleiro na trave. Deu sorte o William agora. Essa aí ia para o corte, viu? Tem uns podcasts aí que tem uns cortes, essa aí ia para o corte da transmissão. A gente elogiando o William e ele quase tomando um gol de cabadinha. Ainda bem que a gente não cravou, né? A gente falou que ele tem bastante chance, hein, Gui? Não, mas mesmo que ele tome sete gols aqui, nada vai apagar o belo trabalho dele até aqui, né? Olha o Joinville chegando. Parece? Não, é que é o regulamento, né? De cada campeonato a LNF já começou com o regulamento que não teria torcida aí na primeira fase. Vamos ver se nos playoffs pinta a torcida, hein? Eu tô confiante, eu tô esperançoso de que quando voltar aí a Liga Nacional de Futsal após o Mundial, a gente já possa ter a presença da torcida, que a vacinação esteja ainda mais avançada até lá. Tomara, né, Paulinho? Seria legal demais, né? Seria legal ir com essa parada pro Mundial, né? Já vai ter mais gente vacinada. E o Juventude na sua primeira aposta de bola já foi muito bem, né? Envolveu bastante a equipe. Olha a chegada no seguro pau. William faz grande defesa. Uma discussão já no começo de jogo. Aí o trabalho da equipe do Joinville. Roubada de bola do Juventude que vem pelo lado direito. Jogada individual, pintou o chute. William faz a defesa. Já recoloca a bola em jogo. Tentativa de ataque do Renatinho. Roubada de bola a Juventude. O toque no seguro pau. Afasta Daniel. Teve a chance mais uma vez. O Juventude é lá e cai, cai lá. De novo pra você. A chance, o passe. No lado direito. Enfiada do Cime. Bem o William, né? O Renatinho tentou um drible aqui na ala. Que o Riquelme fez... ...dessa pelada, viu, Paulinho? Acho que a galera não vai querer ver, não. Muita qualidade, hein? Bola nas costas da defesa. Vem Joinville. Faz a defesa, bigode. Crasse o goleirão da equipe do Juventude. Dá pra gente falar, Paulinho, que nesses minutos iniciais, o bigode e o William são os destaques da partida, né? Aí, o... Transmissão sempre ligada na LNF TV. Olha a chegada do Joinville. Gol do Joinville. Saiu jogando errado a equipe do Juventude AG. Um presentaço. Aí o Joinville agradece. Fala, opa! Não é meu aniversário, Renatinho, mas agradeço o presente. Bota lá dentro. O Joinville abre o placar. Em dourados, um Joinville, zero Juventude. Gol de Renatinho. De transmissão pra você. Curtir esse jogaço. Transmissão top demais. Eita, nós! Mais um presente. O chute! A bola vai pra fora. É, cada apresentão que o Juventude tá dando pro Joinville. É aí que eu vou falar um negócio pra você, viu? Isso é o que deixa o treinador mais louco da vida, né? Fica nervoso porque a posse de bola com o seu time... Olha lá, ó. O Linnick vai dar uma pisada e... A gente fala de novo do piso, né? Que o piso não ajuda. A bola ficou presa e... Obrigado, viu, galera? Arroba Paulinho, japonês. Olha só, hein? Mais um presentão. Gol! Gol do Joinville! Outro presentaço do Juventude. O boa bola, o bandinho fez o cruzamento. E o gol de Daniel. Segundo gol da equipe do Joinville. O segundo em erro na saída de bola do Juventude. Daniel Ferreira, dois Joinville e zero Juventude. Bela troca de passes! William faz a defesa! Era a chance do Juventude fazer um gol ainda neste primeiro tempo. Olha só, bela troca de passes. Aí sim, o torcedor do Juventude gostou. Bola enfiada pelo Lucas. E a bomba do Riquelme para a defesa do William. Até aqui, dois para a equipe do Joinville. Zero para o Juventude. A Gê. Está valendo para você que é fã de futsal esse duelo no segundo tempo. Vamos ver se o Joinville consegue confirmar a sua vitória. Se o Juventude consegue buscar o empate. William faz a ligação lá na frente. Pintou o toque de cabeça. Contra-ataque! A chance é boa. Lucas! Abertura na direita. E agora o gol! Gol! Do Juventude! Chico! Mais uma vez, a invenção de jogo da esquerda para a direita no segundo pau. Dessa vez, não conseguiu fazer a defesa o William. Passe do Lucas Freitas para Chico, que faz o primeiro do Juventude. Dois para o Joinville. Um para o Juventude. Gol de Chico! Realmente vai perder muito o Juventude. Olha ele aí. Olha o Riquelme. Olha o Riquelme. Apareceu. Chama. Olha, apareceu. Tomaram a bola dele. A briga pela bola. Pode pintar o gol de empate! O William faz a defesa. A bola volta. Lucas, o chute em cima da marcação do Renatinho. Quero empate o Juventude. Chega com um perigo no contra-ataque. Você vê! É, começou com o drible do Riquelme, né? Depois a recuperação da equipe do Joinville. O Cime... O Cime... Arroba Guilherme Maia 0. Olha a chegada do Joinville. O chute em cima da marcação. Sai para o ataque a equipe do Juventude pelo lado direito. Linequeira. Abriu para o Lucas. Vai pintar um golaço na trave! Acabadinha do Lucas Freitas. A bola bate no travessão. Não entra. Quase, quase um golaço do Lucas Freitas. Que pena que a bola não entrou, né, Gui? A jogada começou aqui meio estranha para a equipe do Juventude. Quase que a equipe do Joinville faz um outro gol numa saída errada. E acabou dando certo lá, né? Depois de uma recuperação, uma transição. A gente viu a facilidade que o Lucas Freitas tem, né? Com as duas pernas, ó. Pisa com a perna esquerda e dá uma cavada com a perna direita. A bola bate no travessão. Seria um golaço. Fez muito gol comigo, assim, dessa maneira. E grande defesa do Willian. Abriu o turno na direita. Olha o chute! Willian de novo! Espetacular no chute do Simi. Defende com o pé direito o Willian. Mostrando porque deve ser convocado amanhã para a seleção brasileira para disputar o mundial. Um goleiraço, Willian! Mais um chute do Simi, né? Está tendo inferioridade aqui para o Joinville na primeira linha de marcação. Aí está tendo vantagem. O Lucas Freitas e o Simi aqui estão fazendo aquele que a gente chama de melê. Última chance para o Juventude. Sete segundos. Abertura na direita. De novo, Willian! Um gigante, o goleiro do Joinville. Ele garante a vitória do Jack. Vai terminar o jogo. Uma grande atuação do goleirão Willian. Em dois erros de saída de bola, o Juventude deu dois gols para o Joinville. E o Willian garantiu lá atrás. É fim de jogo! Dois para o Joinville. Um para o Juventude. Grande vitória do Jack. Dois a um no placar. Três pontos na conta do time de Santa Catarina.